Dona Conceição produz sorvetes artesanais e gelatos de dar água na boca. Aprendeu a fazer essas delícias décadas atrás, quando ainda morava no Paraná. Habilidosa, ela cria as receitas e é quem coloca as mãos na massa. Ela e o marido também já tiveram uma fábrica de sorvetes no Mato Grosso. E há menos de um ano decidiram vir para a Goiânia, para ficar mais perto da família. Por aqui já estava a filha mais velha, a Thaís, e hoje elas trabalham juntas. Eu não gosto do trivial e ela também não. Aí eu dou a ideia para ela, ela abraça a ideia e a inventora é ela. Eu dou a ideia, eu falei, mas agora você se vira, mas o que você acha? Vamos fazer, bora? Aí ela vai, inventa, faz e dá certo. De vez em quando eu puxo um pouquinho a orelha dela, ela puxa um pouquinho o meu, né? Assim a gente vai levando, mas faz parte, é normal isso aí, né? Essa é uma experiência nova para mãe e filha. Nunca imaginaram trabalhar juntas. Dona Conceição na produção e Thaís e administrando a sorveteria. Segundo ela, não poderia ter sido melhor. Nasceu a neta e ficou aquela dificuldade de ver a neta, via só por vídeo. Eu falei, por que vocês não vêm para cá? Vamos unir as forças, a gente fica mais junto e eu ajudo vocês. Eu ajudo vocês, me ajudo e a gente se ajuda. E deu certo, igual meu pai todos os dias fala, nossa, eu não fico mais sem a Maria. Trabalhar em família é bom, né? Fica mais à vontade, né? Quando a gente está em família, a gente trabalha melhor. De acordo com uma pesquisa do LinkedIn, Rede Social de Negócios, os pais estão entre as maiores influências na vida de uma pessoa na hora de escolher a carreira. Cerca de 26% das pessoas consultadas confirmaram o peso da família sobre essa decisão. Esse foi o caso na família da Maria. Ela trabalha há quase 20 anos numa indústria de alimentos. Maria é operadora de máquinas e hoje tem entre os colegas de trabalho o casal de filhos. Sabriele, de 23 anos, está há 4 anos na indústria, onde é auxiliar de produção. O Sávio, irmão dela, tem 27 anos e se juntou às duas em 2020. Levanta de manhã, vem todo mundo, a família inteira. E na hora de ir embora, todo mundo junto. É bom que está por perto, né? A gente está vigiando também, né? Cresceu, mas não deixa de ser filho. Não saiu debaixo da asa? Não saiu. Maria insistiu para que os filhos seguissem os passos dela. Uma mulher que é exemplo de trabalhadora para os colegas de profissão. Sabriele, no começo, relutou um pouco, mas hoje agradece o incentivo da mãe. Meu maior orgulho agora é poder dar as coisas para a minha mãe, né? Porque era só ela lá em casa mais que trabalhava. E hoje poder dar as coisas para ela, comprar as coisas para mim, tem uma satisfação muito pessoal. Muito bom. Valeu a pena ela insistir com você? Sim, demais. O Sávio quer crescer dentro da empresa, subir de cargos assim como a mãe, que é uma grande incentivadora e exemplo de vida para ele. Eu nunca cheguei a classificar assim, a ter uma classificação de alto nível, igual eu tenho hoje, né? Mas boa parte eu agradeço muito a ela, pelo incentivo dela que eu cheguei onde eu cheguei.